Tinha quatro pessoas na sala na noite que o agente do DEA, Rick Sandoval, foi assassinado. El Sonho, o chefe do cartel Santa Blanca, Rick e os dois últimos eram La Yuri e El Polito. Yuri e Polito se conheceram num hospital estadual pobre em Chiapas, onde o Polito fazia residência e lá a Yuri trabalhava como enfermeira. Foi amor à primeira vista. Desde o primeiro momento em que se viram, se tornaram inseparáveis. Um amor nunca visto. Um dia um buchão chamado La Plaga foi para a emergência. Todo baleado. Foi uma situação delicada, mas Yuri e Polito conseguiram salvar a vida dele. La Plaga ficou agradecido. Encheu eles de presentes, convites para festas exclusivas, até um carro novo. E depois de um tempo, La Plaga contratou Yuri e Polito com uma equipe médica particular do cartel Santa Blanca. Mas esse não era seu trabalho principal. Então, Yuri e Polito conhecem o corpo humano. Sabem quanta dor uma pessoa consegue aguentar até morrer. Sabem como manter uma pessoa viva e acordada para sentir essa dor. E principalmente, sabem como infligir essa dor. É o que fazem na província de Itágua. Quando Santa Blanca captura alguém que se recusa a falar, La Yuri e El Polito o fazem falar. Eles quebram pessoas. Como eu disse, tinha quatro pessoas na sala na noite que Rick Sandoval foi assassinado. Suenho, Rick, Yuri e Polito. Mantiveram Rick vivo enquanto Suenho o torturava. Sem parar. Por 47 horas direto. Destruíram Rick Sandoval. E então Suenho o executou. O movimento rebelde do Pak Katari está à beira da derrota. Se o ajudarmos a virar o jogo, poderemos contar com o apoio dele no futuro. Se o ajudarmos a virar o jogo, poderemos contar com o apoio dele no futuro. E aí, a tortura Yuri e Polito é tão brutal assim? Tenho certeza de que não quero descobrir. Mas quer dizer, é óbvio que não é nada leve como afogamento simulado, né? Quer dizer, estamos falando de sequelas permanentes e morte. Eles também têm formação médica. Então dá pra imaginar que eles usam medicamentos pra manter suas vítimas acordadas. Mas vê só, no passado os torturadores não precisavam de droga pra manter suas vítimas acordadas. Então eles são amadores? Isso é óbvio, já que poucas pessoas sobrevivem aos seus interrogatórios. Um torturador de verdade, um profissional, sempre está no controle. Ele entende o que é necessário. Yuri e Polito são desleixados. Eles se deixam levar. Fazem isso pela diversão, não porque é um ofício, nem pela arte. Então, sim, eles são brutais. Mas não porque se esforçam pra isso. São brutais porque são incompetentes. Você tem um lado sombrio escondido por trás desse sorriso, não é? Prontos, abrir fogo. Entendido. Abrindo fogo contra esses brutos. Três, dois e proprio por... Bolsa madre, descamente sobre o ator. Foi todo que só estão deixando. Tristando uma... Capisco, o que é destruído? Precisamos do que tele... Inimigo abatido Pegamos todos, vamos conferir se o caminhão tem algo que possamos precisar A CIDADE NO BRASIL Já acabamos? Merda! Eu fiquei bem animado lá Veja um narco, lá perto da torreta Por que atirou num cifil? Vamos lá Vão, já alcanço vocês A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Natura A CIDADE NO BRASIL No BRASIL Nasceu A CIDADE NO BRASIL Quando quiser. Prontos? Fogo, fogo, fogo. Atacando os hostias. Andem, vai explodir. Vem, 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 vem. Estamos bem, estamos bem. Vou executar o cara porque ele feriu seus sentimentos. Caminhão de comunicação inseguro. O pessoal do Katari está a caminho para pegar o equipamento. O Katari é muito atrevido, isso ele é. Você dá a mão para ele, ele já quer o braço inteiro. Se ele puder nos levar até Yuri Polito, vai valer a pena. Vamos lá. As pessoas não podem continuar assim. Alguém precisa desistir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Das cidades da Europa, América do Norte e do Sul, os negócios vão bem. Vamos lá. 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 Cara, vocês nunca me deixam dirigir só por causa daquela vizinha? Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui. Nós vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Ei, o que passa? Colegas rocalenos, eu olho seus rostos e vejo as cicatrizes que os homens do Santa Blanca deixaram nessa terra. Combando nossa coca, ameaçando nosso estilo de vida, queimando nossas casas, matando nossas crianças, um rastro de cinza e sangue. Vai com tudo. O cartel vai cair matando aqui assim que a transmissão começar. Colegas rocalenos, homens como eles, fatos polinianos, os homens do Santa Blanca colocaram seus destinos individuais em suas próprias mãos. Essa é a realidade de hoje. Que tal? Colegas rocalenos, homens do Santa Blanca colocaram seus destinos individuais em suas próprias mãos. Colegas rocalenos, homens do Santa Blanca colocaram seus destinos individuais em suas próprias mãos. Colegas rocalenos, homens do Santa Blanca colocaram seus destinos individuais em suas próprias mãos. Colegas rocalenos, homens do Santa Blanca colocaram seus destinos individuais em suas próprias mãos. Colegas rocalenos, homens do Santa Blanca colocaram seus destinos individuais em suas próprias mãos. Colegas rocalenos, homens do Santa Blanca colocaram seus destinos individuais em suas próprias mãos. Colegas rocalenos, homens do Santa Blanca colocaram seus destinos individuais em suas próprias mãos. Colegas rocalenos, homens do Santa Blanca colocaram seus destinos individuais em suas próprias mãos. Colegas rocalenos, homens do Santa Blanca colocaram seus destinos individuais em suas próprias. E aí, como anda? Olá gente, quero que vocês saibam que as coisas na Bolívia não são tão ruins quando parecem sobre o chupo do cartel, enquanto ainda estamos vivos, vamos procurar nossa liberdade de volta, recuperar nossa liberdade de volta, atenção onde é tiro, pôrra, tudo o que precisamos fazer é enfrentar o Santa Blanca e suas drogas, sua impotência Inimigo abatido Tudo bem, todos inteiros Como os irmãos de puta do Santa Blanca ouvem invadir a Bolívia, os armas e seu dinheiro e tentam transformar nossa bátria em sua máquina de fazer drogas Eles já possuem nossa terra e nossa força de trabalho Se não agirmos logo, em breve eles possuirão nossas almas também Levantem-se, meus amigos, levantem-se e peguem em arma contra seus opressores, pois logo será tarde demais O que tal? Tudo bem? Transmissão concluída, isso deve aumentar a moral dos rebeldes Muito bem, compadres Meu discurso foi ouvido por toda a Bolívia É só uma questão de tempo até o povo serguer e se unir à nossa causa Viva la Revolucione Que bom que a gente ajudou Agora o que você tem sobre Yuri e Polito? Nada ainda Esses dois aí cobrem bem os seus rastros Mas o meu pessoal tá trabalhando nisso Vamos ter alguma informação em breve Enquanto isso, meus irmãos revolucionários e Intaco estão prontos para ajudar se você precisar É só chamar que eles virão Vou lembrar disso Ei, o que passa? Isso Tchau.